Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, presidente. Nosso procurador-chefe, conselheiro Palmi, conselheiro Antônio Maneiro, conselheiro Polanco, conselheira Dulce, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria de Jesus. Bom dia a todos, bom dia a nossos ouvintes da nossa rádio web, e os que nos veem pela, pelo YouTube, nosso bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão 1415 do dia 10 de dezembro de 2020. Meu bom dia também à nossa secretária das sessões, doutora Érica. Temos uma ata da sessão 1414 desse plenário de 3 de setembro a ser aprovada ou rejeitada. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão, e o que discordarem, se manifestem. Aprovada a ata. Passamos a sessão, temos um pedido de vista do processo 15322, com relatório do conselheiro Antônio Jorge Malheira, e o revisor, a conselheira Nalu Maria, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos. Quero saudar o senhor, senhor presidente, que a gente possa ter uma boa sessão, saudar nosso procurador-geral, procurador-chefe, as conselheiras, os conselheiros, Érica. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo e já pediria a Érica que na semana que vem, não colocasse, mas colocasse sem ser nessa que vem, na outra. Obrigada. Pois não, nobre conselheira, retirada de pauta o processo. Passamos, então, julgamento, processo 135-684, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Ok, senhor presidente, muito obrigado, bom dia a todos. Vamos ao relatório. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade em face do prefeito do município de Assis, Brasil, o senhor Antônio Barbosa de Souza, em razão da não recondução do limite de gastos com o pessoal no primeiro quadrimestre de 2019, em desobediência ao que preceitua o artigo 20, inciso 3, da linha B, da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, A DAFO e 2, segundo a Espetoria Geral de Controle Externo, destacou que, no mencionado período, as despesas totais com o pessoal do prefeito do município, perdão, do referido município, foram de 60,45% de sua receita corrente líquida. Citado, senhor prefeito, não se manifestou sobre o assunto, remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, folha 20 e 3. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, nome do relator, com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da apuração das despesas totais com o pessoal do município, da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, atinente ao primeiro quadrimestre de 2019. A instrução noticia, neste município, nesta Prefeitura, um histórico de excesso de despesas com o pessoal. 2014, encerrou o ano com 62,97% da receita corrente líquida com gastos totais de pessoal. Em 2015, encerrou com 59,92%, em 2016, com 55,11%, em 2017, com 71,69%, em 2018, com 59,82%, e no primeiro quadrimestre de 2019, que é o objeto destes autos, com 60,45%. O gestor já foi multado, através do acordo número 10.691, de 2018, em razão desse descumprimento, foi notificado no dia 15 de março de 2018, para reduzir as despesas totais com o pessoal, apesar da multa aplicada, e também através do acordo 11.104, de 2019, atinente ao terceiro quadrimestre de 2018, que é exatamente o quadrimestre que antecede este que está sendo analisado nestes autos. E não acatou, não tomou providências, nem cumprimento à lei, nem as decisões da corte, que eu acabei de mencionar. Com essas considerações, acrescento mais ainda que, regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade, portanto, é revel nestes autos. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao gestor, com fundamento no artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º, da lei nº 10.028, de 2000, conhecida como lei de crimes fiscais, sem prejuízo da notificação à origem, para que reduza as despesas totais com o pessoal, nos prazos e nas condições estabelecidas em lei, e observe as vedações elencadas no artigo 22, parágrafo 1º, da lei de responsabilidade fiscal. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, na lábora do procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu faço do meu voto, ou seja, eu faço no meu voto, as devidas considerações legais, porém, é um voto bastante extenso, e eu vou partir para os finalmentes. Então, eu digo o seguinte, no final do meu voto, volto a dizer, é um voto bastante extenso, mas, diante de todo o exposto, visto e analisado o presente processo, e ainda, com substanciado, uma análise técnica da segunda inspetoria geral do controle externo, as folhas 10, barra 12, bem como, no doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folhas 23, concluo votando, 1. Pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito do município de Acer Brasil, no valor de R$ 14.280, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 3893, combinado com o artigo 5º, inciso 4 e parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028, de 2000, a ser recolhido no prazo de 30 dias após as notificações desta decisão, em razão da não recondução do limite de gastos com pessoal no 1º quadrimestre de 2019, bem como na ausência, ou seja, da ausência e adoção das medidas necessárias à readequação da referida despesa, tudo em afronta aos artigos 20, inciso 3, a linha B, e 23 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e artigo 169, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal. 2º pela determinação ao gestor para que promova a recondução dos valores da despesa com pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3º pela determinação à ADAFO para o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com pessoal do Poder Executivo do município de Assis, Brasil, e 4º pelo encaminhamento de cópia da decisão à presidência da Câmara Municipal de Assis, Brasil, ao Ministério Público do Estado do Acre e à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para as providências que entenderem pertinente após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro Valmir. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Qual relator, senhora? Conselheira Nalu Maria. Você é agora? Acho que a conexão dela caiu, não está aqui agora. Conselheira Maria de Jesus. Relator, senhora. Acho que está voltando agora a conselheira Nalu. Conselheira Nalu Maria, está nos ouvindo? Senhor presidente. A senhora ouviu o voto e está apta a votar? Estou sim. Desculpa, mas caiu a conexão aqui. Isso. O seu voto, como vota? Eu voto pela notificação ao senhor prefeito. Sem multa. Sem multa. A senhora diverge da multa ou aplica a multa? Não, sem a multa. Só a notificação. Aquele voto que eu costumo... Sim. Pela unanimidade divergindo a vossa excelência da multa. É isso? Certo. Aprovado, então, por unanimidade, divergindo a conselheira Nalu Maria em relação... Quanta multa? Quanta multa. Passamos ao processo 135, 577, que continua como relatou a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, os processos da pauta 3 a 6, eu retiro de pauta para melhor averiguação. São quatro processos. Região 9, conselheiro, 4. Quatro processos. Quatro processos seguintes. É o processo 3 da pauta, o 4, o 5 e o 6 da pauta. O 6 da pauta. Serão retirados pelo relator. Passamos ao processo 3 e 206, que tem como relator e sua excelência o conselheiro Antônio Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Este é um processo antigo, é uma inspeção especial na Câmara Municipal de Rio Branco, que se destinava a apurar o teor do ofício 03099, que era relativa à solicitação do então vereador Antônio Monteiro Neto para inspeção na Câmara Municipal de Rio Branco em processos licitatórios e de concessão de vantagens e nomeações de servidores. A DAF solicitou, então, a documentação e, após a juntada desta documentação, as folhas 59 a 70, emitiu, para parecer, as folhas 162 a 212 e relatórios complementares, sugerindo, por fim, o arquivamento dos autos, de modo a evitar a dupla condenação dos gestores, em face dos mesmos fatos já estarem sendo apurados pelo Ministério Público Estadual, que havia, então, ajuizado a ação judicial. O processo não foi arquivado pela relatoria, apenas sobre o Estado, para guardar o desvinde da ação judicial. Considerando agora o trânsito da ação judicial, que manteve parte das sanções por improbidade administrativa impostas, pelo juízo da primeira vara, pelo então juízo da primeira vara da Fazenda Pública, aos ex-vejeadores de Rio Branco, servidores municipais, procedores do Ministério Público, no âmbito daquela ação pública acumulada, com a ação de impubridade administrativa, cabe, então, agora, sim, o arquivamento sugerido. Então, uma vez que houve o desvinde de toda a ação, o doutor Paquês pronunciou, através do seu luxo procurador, doutor Mário Sérgio Néio de Oliveira, é o relatório, Sérgio. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de expediente do ex-vereador Antônio Mundo, com o senhor Roteiro Neto, em desfavor dos presidentes da Câmara Municipal de Rio Branco, nos exercícios de 97, 98 e 99, senhores José Alexandre da Silva e Gisela Nascimento da Silva, os fatos foram objeto de ação civil pública, em razão disso o processo ficou sob o Estado, na Secretaria das Sessões, retomado o trâmite, depois do trânsito em julgado, da condenação dos envolvidos, conforme o quadro de folhas 596 e 598, postulou à instrução o arquivamento destes autos, considerando a determinação de ressarcimento dos danos denunciados. Isto posto, e exemplarmente punidos os implicados na instância judicial, consideramos satisfatoriamente atingidos os objetivos deste controle, e, no caso, concordamos com a posição da 2ª IGCE pelo arquivamento. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio de Neves de Oliveira. Obrigado, procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Nesse mesmo sentido, excelência. Então, agora, tendo transitado a ação judicial, que apurou corretamente, puniu os gestores, os servidores, etc. Então, agora, pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. O relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade, nos termos do voto, conselheiro relator. Continua com a palavra, com o processo agora 23.305. Conselheiro Antônio Malheiro, com a palavra. Obrigado, excelência. Este processo trata de tomada de contas na Prefeitura Municipal de Porto Aque, com o objetivo de verificar a legalidade das despesas com combustível, no exercício de 2016. A DAFO solicitou várias informações, documentos, mas o prefeito, então, à época, Antônio Carlos Ferreira Portela, quedou-se inerte. Na ausência de manifestação, as requisições da DAFO, foi realizado levantamento na área técnica dos gastos com combustíveis, verificando-se um total de despesas de R$ 977.213,99, em dois fornecedores. O prefeito foi novamente citado, às folhas 27 e 28, apresentou defesa intempestiva, por essência, a documentação necessária à comprovação da complicação da finalidade pública e do controle do combustível. O doutor Parques se pronunciou, através do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Ize de Melo Neto, ao relatório. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Porto Acre, com o objetivo de averiguar a existência de planejamento e controles na execução das despesas relacionadas ao fornecimento e consumo de combustíveis durante o exercício de 2016, consoante disposto na Lei 8.666, de 93, e 10.520, de 2002, e demais normas relacionadas a licitações e contratos. A análise técnica, inicialmente procedida, baseada em consulta junto ao sistema TCE de análise e gestão de contas, face ao não atendimento pelo atual gestor ao ofício TCE-ACRE-DAF, segundo o IGCE, número 201, de 2017, apurou que, no exercício de 2016, a Prefeitura Municipal de Porto Acre executou despesas com combustíveis da ordem de R$ 977.213,99, decorrente de contratos firmados com os credores DJV Autoposto Limitada ME e M. César Hidargo ME. Em razão disso, e da ausência de esclarecimentos sobre aludidas despesas, sugeriu a condenação do prefeito, à época, senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a contínua apurada, bem como a abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do atual gestor, senhor Benedito Cavalcante da Marceno, em razão da sonegação de informações requeridas. O senhor Antônio Carlos Ferreira Portela foi devidamente citado, apresentou defesa, aduzindo em síntese, que possui várias unidades administrativas, escolas, unidades de saúde, em todo o município, e que a frota própria atende às demandas destas unidades, bem como das secretarias de agricultura, infraestrutura, meio ambiente, saúde, educação, ação social, administração, finanças e gabinete do prefeito. Sustentou ainda que não há elementos de convicção que constatem a ocorrência de vício ou dolo no processo de aquisição dos combustíveis em análise. Juntou relatório de empenhos relativos ao elemento de despesa 339030, que é material de consumo, afirmando que, em comparação ao relatório do almoxarifado inseridos nos anexos da prestação de contas do exercício de 2016, os valores estão equivalentes. Enviou também as notas fiscais vistas no volume em anexo. A instrução conclusiva verificou que, um, o gestor apresentou notas fiscais relativo a gastos de combustíveis no valor de 869.527,87 reais, se omitindo de comprovar a destinação pública de tais despesas. Dois, o gestor sequer se dignou apresentar as notas fiscais relativo ao gasto remanescente com combustíveis. Ou seja, no valor de 107.686,12 reais, uma vez que, como se viu, o total gasto com combustível foi de 977.213,99 reais. Três, foram gastos 76.890 litros de gasolina comum, 101.039 litros de diesel comum, 53.311 litros de diesel S10, sem a realização de prévio procedimento licitatório e de contratos. Em verdade, a ausência de pesquisa de preços, processos licitatórios, contratos, algumas notas fiscais, notas de empenho, nota de liquidação, nota de pagamento e comprovantes de abastecimento dos veículos, provando que eles estavam em serviço, prejudicou a avaliação da matéria quanto aos seguintes aspectos. Um, verificação acerca do superdimensionamento ou subdimensionamento da necessidade de combustíveis. Dois, verificação quanto à adequação dos preços praticados em relação aos preços de mercado. Três, designação formal do fiscal e gestor dos contratos. E quatro, atesto quanto ao pagamento, recebimento e utilização dos combustíveis adquiridos. Assim relatado, passamos à análise de mérito. Decorre do sistema jurídico vigente o dever do gestor público de comprovar, perante aos órgãos de controle, a boa e regular utilização dos recursos públicos por ele despendidos, fazendo prova cabal e exauriente da utilização e destinação pública destes recursos. Não desencumbindo-se desse mistério, cabe-lhe o dever de ressarcir ao erário das quantias cuja utilização e destinação pública não foram efetivamente comprovadas. Assim, não há necessidade dos órgãos de controle demonstrarem em que outra finalidade os recursos públicos foram alocados, bastando para a configuração do dano que o gestor não tenha comprovado por meio documental idôneo que a utilização foi pública. Quanto à ausência de designação do gestor do contrato, assim como descontrole no consumo de combustíveis e a fiscalização ineficaz pela gerência administrativa do órgão, considera-se que estes são fatores que podem ensejar prejuízos aos cofres públicos como identificado de fato pela equipe de auditoria. Antes exposto, mas considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário número 848-826 do Distrito Federal em 8 de outubro do ano passado, que trata do julgamento das contas de governo e de gestão do chefe do Poder Executivo Municipal de competência da Câmara respectiva, com o auxílio do Tribunal de Contas competente, bem como a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina preliminarmente pela conversão destes autos em tomada de contas especial nos termos do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 e, visto que já foi identificado o responsável e apurado o dano a ser ressacida aos cofres do município de Porto Acre, opina quanto ao mérito no seguinte sentido, um, pela condenação do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, devolução de R$ 977.213,99, em razão da não comprovação da finalidade pública dos gastos com combustíveis no exercício de 2016, dois, pela condenação do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito à época, o pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário em percentual da condenação que lhe foi imposta em decorrência da proposta que acaba de ser ruída, consoante o disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93. Três, pela abertura de processo autônomo para verificação da responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante Damascendo, atual prefeito do município de Porto Acre ante a sonegação de processos, documentos e informações solicitadas por esta corte de contas com fundamento no artigo 75, parágrafos primeiro e segundo, combinado com artigo 89, inciso 6, ambos da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93. E quatro, pela remessa do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender cabíveis em relação ao que foi noticiado e o que dispõe dos artigos 89 e 100 da Lei 8666 de 93. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores fossemidos. Obrigado, excelência, procurador. Palavra, sua excelência, relator, para o seu voto. Obrigado, excelência, nessa mesma linha, à época, a despesa prevista era de R$ 977.213, mas o gestor empenhou e liquidou apenas R$ 944.337,00, só que na hora da comprovação das despesas foi tão, assim, foi mal o gestor, porque nem a totalidade de notas fiscais desse valor ele conseguiu entregar e muito menos as justificativas com relação ao controle, onde é que foi aplicado o combustível, nada foi trazido ao processo. estão nessa mesma linha e alinhado com o pensamento do Dr. Barquer, pela condenação de Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito do município de Porto Acre, à época, a devolução de R$ 944.337,92,00, referente às despesas processadas em razão do pagamento de notas fiscais, sim, correspondente, justificativa da finalidade pública, aplicação dos recursos, notas fiscais, multa de 10% ao gestor, encaminhamento de cópia ao Ministério Público Estadual e aposto pelo aquilamento dos autos e com o voto. Em votação, o Valmir Ribeiro. Pode ligar o microfone? Acompanhe o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto, presidente. Conselheira Dulceia Benício. Acompanhe o relator, Conselheira Nalu Maria. O relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relator. E continua com a palavra, agora com o processo 128, 588. Obrigado, Sr. Presidente. Tratam agora os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Feijó, exercício de 2017, de responsabilidade do prefeito Sr. Kiefer Roberto Cavalcante Lima. Segundo a Espetoria fez um relatório preliminar, as folhas 847, 898, mostrando uma receita orçamentária de 47 milhões, no entanto, a receita realizada subiu para 52 milhões e 16 mil reais, empenhou 46 milhões, 495 mil, deixou em resto a pagar 548 mil reais, mas isso foi coberto, como mostra o saldo financeiro, por um saldo deixado por esse o seguinte, de 7 milhões e 109 mil reais. A receita corrente líquida foi de 47 mil, 566, as ações de serviço de saúde atingiram 15,28% das receitas, base de cálculo, repassou ao poder legislativo 6,26% da sua receita, portanto, dentro do estabelecido na Constituição Federal, porém, só aplicou 51,76% na remuneração do magistério, 13,07% na manutenção e desenvolvimento de ensino e a sua despesa de pessoal atingiu 56,55% da receita corrente líquida. A FINDAR apresenta várias falhas, além dessas aqui elencadas, como não comprovação de implementação de políticas de arrecadação de PTU, não comprovação de saldo financeiro na ordem de 1 milhão 948 mil 706 reais, não registro de movimentação da aquisição de material de consumo no almoxarifado, o inventário de bens imóveis, a depreciação de mobilizado, não inserção das licitações no LICOM, pagamento de multa de DCTF, recolhimento de obrigações patronais fora do prazo, recolhimento de FGTS também fora do prazo, não pagamento de FGTS de 2017, não comprovação de algumas despesas com viagem, contratação irregular de bandas musicais, não comprovação da permissão da utilização de recursos concedidos à AMAC, pagamento de 35 mil de subsídios de agentes políticos acima do decreto municipal e ausência de controle interno. O doutor Paquês pronunciou através do seu luxo, procurador, doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira, é um relatório, obrigado, senhor presidente, uma palavra com excelência do procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas tempestiva do prefeito de Feijó, senhor Roberto Cavalcante Lima, reunindo seus aspectos de governo e de gestão, contabilizada pelo senhor José Ribamar de Almeida Maia, cuja instrução catalogou as seguintes irregularidades. Quanto às contas de governo, não comprovação da implementação de política de arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, com frustração de arrecadação na ordem de 51,73% em relação à previsão. Pendência de comprovação do saldo financeiro registrado para o exercício seguinte na quantia de R$ 1.948.706,63. A ausência do relatório de almoxarifado demonstrando o saldo inicial, entradas e saídas ao final do exercício com a movimentação de R$ 5.940.027,02, conforme o registro contábil na demonstração das variações patrimoniais, com a evidenciação da execução de material de consumo segregado na prefeitura, fundo municipal de saúde e câmara municipal nos valores respectivamente de R$ 4.949,98,00, R$ 953.397,73,00 e R$ 37.160,31,00. Falta de composição dos valores de R$ 4.316.642,39,00 no inventário analítico de bens imóveis. ausência de depreciação do ativo imobilizado em desconformidade à resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1136,00 de 2008, combinado com as normas brasileiras de contabilidade pública T16.9. Ausência de lançamento contábil de parcelas de obrigações trabalhistas e previdenciárias no balanço patrimonial, insuficiência de gastos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério e efetivo exercício no magistério, os gastos deveriam ser de no mínimo 60% dos recursos do Fundeb e o que foi efetivamente gasto representa apenas 51,76% destes recursos. Insuficiência dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que deveriam ser no mínimo de 25% da receita de impostos, inclusive de transferência, conforme o artigo 212 de capítulo da Constituição Federal, mas o município registrou somente 13,07% dessa base de cálculo de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Excesso das despesas totais com o pessoal do Poder Executivo, que tem como limite máximo 60% da receita corrente líquida, 54% da receita corrente líquida e o município gastou 56,55% dessa base de cálculo, quanto às contas de gestão, ausência de inserção no sistema de licitações e contratos deste tribunal, das licitações e contratos realizados no exercício, infringência aos princípios da eficiência e da economicidade ante o pagamento de multas e juros pelo envio intempestivo da declaração de débitos e créditos tributários federais, isso referente ao mês de junho do exercício em questão, isso gerou um pagamento de multa no valor de 500 reais, recolhimento com atraso de obrigações patronais do INSS, ocasionando juros e multa no valor de 98.616,14 reais, onerando sem finalidade pública as contas do município, recolhimento com atraso do FGTS dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro e a não comprovação do recolhimento do FGTS atinente ao 13º salário, não comprovação do pagamento do FGTS referente aos meses de fevereiro, abril, dezembro e 13º salário do Fundo Municipal de Saúde, demais recolhimentos do FGTS do Fundo Municipal de Saúde foram fora do prazo legal, não comprovação das despesas de viagem de três servidores no valor total de R$ 6.673,50, não comprovação da escolha direta de bandas musicais com justificativa de preço contratado para a realização do segundo festival do açaí no montante de R$ 125 mil, inconsistência do pagamento de multa no valor de R$ 3.267,46 aplicada pelo Conselho Federal de Farmácia, não comprovação do processo solicitatório para a contratação do senhor Agapito Hermínio Baixos, no montante de R$ 17.325,00, pagamento de subsídio aos agentes políticos acima dos valores fixados em lei, no montante de R$ 35.688,46, insuficiência do parecer de controle interno, que não atende ao disposto no manual de referência, a quarta edição, a línia AAF, item 15, da resolução PCAC, número 76, barra 2012, combinado com a Constituição Federal, artigo 74, regularmente citado, tanto o gestor quanto o contador, somente o senhor José Ribamar de Almeida Maia, aliás, o senhor José Ribamar de Almeida Maia, que é o contador, ambos não aproveitaram a oportunidade para a defesa, são revés nesses autos. Isto posto e prejudicada a aplicação de penalidade, neste caso, dada a decisão de repercussão geral emitida pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 848-826 do DF, transitado e julgado em 8 de outubro do ano passado, pela qual incumbe exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal o julgamento das contas de prefeito, sejam elas de governo ou de gestão, sugerimos a emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das duas contas, em foco a teor por analogia das alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal, mediante a consignação da necessidade de condenação do responsável a ressarcir a origem, o somatório dos débitos apontados nos itens 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11, 4.13, deixe parecer, acrescido de atualização monetária, juros de moro e multas acessórias e sancionatórias, na forma da lei orgânica desta corte, que serve de parâmetro, sendo disso cientificado do outro Ministério Público Estadual. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Sra. Excelência. Então, como foi dito, é um processo que correu a revelia, em que pese ter havido uma solicitação de lação de prazo, e assim sendo, então, todas as constatações iniciais da DAFO ficaram como efetivadas dentro do processo, e, dessa forma, voto pela emissão do parecer pré, considerando irregular, por exemplo, prestação de contas, em virtude das irregularidades apontadas, não cumprimento da educação, saldo financeiro, magistério, descumprimento na despesa de pessoal, recolhimentos atrasados de NSS, FGTS, ou até não recolhimentos dessa situação, contratações sem a devida licitação, despesas também sem comprovação da sua razão e da sua prestação de contas, pagamentos de subsídios a agentes políticos maiores que os decretos que os disciplinam. Ainda pela abertura do processo de tomada de conta especial, para apuração das irregularidades apontadas, como saldo financeiro não comprovado na ordem de R$ 1.948.706,63, as informações de licitações que não foram comunicadas, pagamento de multa de DCTF, recolhimento com atraso de obrigações patronais, não comprovação de recolhimento de FGTS, NSS, pagamento de diárias a servidores sem prestação de contas, contratação sem licitação, na ordem de R$ 125 mil, não comprovação e permissão de autorização de recursos na MAC, e pagamento a maior de subsídios a agentes políticos. Pela notificação da origem para promover a redução da despesa de pessoal, caso ainda persista o excesso noticiado nos autos, após as formalidades de estilo e o trânsito desta decisão, o encaminhamento do parecer e da prestação de contas da Câmara Municipal para julgamento e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Sérgio. Obrigado, Márcia. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 131, 830. Tem como relator, a sua excelência, a conselheira Dulcinea Benício. Aqui eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhor procurador-chefe, doutor Júlio Zidro. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Doutora Érica. Trata-se nos autos de tomada de contas especial, instaurada após decisão do plenário desta corte em sessão ordinária, realizada em 19 de julho de 2018, proferida nos autos nº 21.848, 29.1650 e 21.855, 29.1610, que se referiam à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Jordão, relativas ao exercício de 2015, acordo nº 10.833, na qual foi determinada a abertura de TCE para apurar a regularidade das despesas relativas a obras, instalações e concessão de diários. A DAFO, pela 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, após diligência, se manifestou pela citação do senhor Elson de Lima Farias, em razão das inconsistências encontradas nas folhas 50 e 83. Em obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual 38,93, bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação, tendo o prazo transcorrido em náubes. Após a manifestação ministerial, subscrita pelo doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, os autos foram remetidos à DAFO, tendo em vista a apresentação de esclarecimentos pela Prefeitura Municipal, conforme ofício subscrito pelo senhor Dauster Maciel Neto, procurador jurídico, às folhas 98 e 734. A DAFO, após a análise dos expedientes apresentados e da despesa ofertada pelo responsável, se manifestou, sugerindo a condenação à devolução do montante de R$ 1.271.089,98, considerando a ausência de demonstração de regularidade dos valores despendidos condiais e de que houve a realização de processo licitatório para justificar a despesa com obras e instalações. Por fim, o Ministério Público de Contas se pronunciou por meio de ser luz procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira. É o relator excelente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de tomada de contas especial na gestão do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito de Jordão, em 2015, decorrente de determinação do Acórdão 10.833-2018, plenário, para apurar a regularidade ou não da despesa com obras e instalações e diárias naquele exercício. Através do ofício TCE da AFNO 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo nº 470, de 2019, foram solicitados ao gestor os seguintes encaminhamentos. 1. Cópia do instrumento legal que fixou o valor das diárias. 2. Cópia dos processos de concessão de diárias, contendo as portarias de autorização, notas de empenho, liquidação e pagamento e relatório de viagem. 3. Cópia dos processos licitatórios e de dispensa para a contratação de obras e instalações, contendo edital, publicação, homologação, contratos e publicações e processos de pagamento. 4. Citado o gestor a se pronunciar a respeito, este não aproveitou a oportunidade. Após a manifestação desse Ministério Público de Contas, houve apresentação de documentos pelo gestor, cuja análise manteve as impugnações produzidas. Isto posto, e considerando o valor do débito apontado em R$ 1.299.978,66, sugerimos o encaminhamento do caso ao Poder Legislativo de Jordão para fins de reconhecimento da irregularidade da gestão, imputação responsável do respectivo ressarcimento à origem, acrescido dos consecutários previstos no capítulo do artigo 54 da Lei Orgânica desse Tribunal, que serve de parâmetro, disso sendo cientificado do outro Ministério Público Estadual. Este é o parecer da Lava do Procurador, Mário Sérgio Nero de Oliveira. Obrigado, Sua Excelência, Procurador. Com a palavra, Sua Excelência, relatora para o seu voto. Obrigada, Sua Excelência. Traga-se os autos de tomada de contas especial, instaurada por decisão do plenário desta Corte, em sessão ordinária realizada em 19 de julho de 2018, proferido nos autos 21.848, 29.1650, que se referiu à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Jordão, relativos ao exercício 2015, na qual foi determinada a abertura de TCE para apurar a regularidade das despesas relativas a obras e instalações e concessão de diárias. Por ocasião do julgamento das contas da unidade, verificou-se que foi empenhado o valor de R$ 1.206.957,68, e paga o montante de R$ 1.133.259,09, no elemento de despesa relativo a obras e instalações, contudo, no demonstrativo das obras contratadas, apresentado pelo responsável, não possuía todas as informações exigidas. Quanto ao demonstrativo, foi apresentado, de acordo com o item 12 do anexo 4º do manual de referência da resolução TCE nº 87-2013, informando que foi despendido o montante de R$ 138.693,62, contudo, pelo sistema de prestação de contas, o SIPAC, verificou-se que houve um empenho de R$ 169.319,62, perfazendo uma diferença de R$ 30.626,00. Conforme apurado, diante da incompletude do demonstrativo de obras contratadas, bem como considerando o montante despendido, qual seja R$ 1.133.259,09, foram solicitados os processos de pagamentos acerca dos empenhos localizados no SIPAC, não tendo sido apresentados todos os contratos firmados, muito menos todas as notas fiscais que justificassem os pagamentos realizados e com atesto de recebimento dos serviços, em desacordo com o estabelecido dos artigos 62, 63 e 66 da Lei 4.320,64. O gestor apresentou esclarecimentos parciais e em razão da ausência de vários expedientes que poderiam esclarecer como se deram as noticiadas contratações em sua execução e, consequentemente, demonstrar a regularidade da despesa, tendo como devida a devolução ao erário de Jordão, do montante despendido com obras e instalações no qual não houve, pelo menos, a demonstração de regularidade com a respectiva nota fiscal, perfazendo o montante de R$ 360.615,41, devidamente atualizado a contar do fato gerador os termos do artigo 2º, parágrafo 3º, inciso 1, a linha A, da Resolução TCE nº 110, de 17 de novembro de 2016, acrescido da multa prevista no artigo 88, por fundamento nos artigos 76, segundo e seguintes do mencionado diploma legal. Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38,93, tendo em vista que já houve sua fixação no item 5, do acordo nº 10.833, prolatado nos autos da prestação de contas 21.848, 2016 e 21.855, 2016. Prosseguindo, no toque de as diárias, verificou-se o pagamento a esse título no montante de R$ 166.719,62. Observou-se que, embora os valores pagos estivessem de acordo com o previsto no Decreto Estadual nº 18, de 22.08, de 2011, não foi observado o seu artigo 9, que alenta os documentos de apresentação obrigatória para demonstrar a correta aplicação dos recursos públicos. Ademais, conforme apontado pela área técnica, outras inconsistências foram observadas e que também não têm má habilidade da despesa, quais sejam. Nas portarias apresentadas, não constam os dias de afastamento dos servidores que perceberam as diárias. Diárias pagas para deslocamentos realizados dentro dos limites do município. Diárias pagas a maior ou a menor. Duplicidade de empenhos para o mesmo credor e na mesma data. Pagamentos efetuados em divergência ao que consta no CIPAC. E portarias de concessão de notas de empenho assinadas pelo próprio prefeito, sendo este um credor do documento. Desse modo, entende-se que os documentos apresentados não demonstram a total observância do Decreto Municipal nº 18, de 2011, e, consequentemente, deixam de comprovar a regularidade da despesa em análise, sendo cabível, portanto, a condenação ao ressarcimento horário. Posto isso, e considerando o relatório técnico, bem como a manifestação ministerial, voto pela condenação do gestor, senhor Elson de Lima Farias, a devolução aos cofres do município de Jordão no prazo de 30 dias, do valor total de R$ 527.335,3, devidamente atualizado, em razão da não comprovação da regularidade de despesas realizadas a título de diárias e de obras e instalações, conforme previsto no capítulo do artigo 54 da Lei Complementar nº 38,93 e Resolução TCE nº 110, de 2016, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38,93, remessa de cópia do acordo ao procurador municipal para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento ao horário, remessa de cópia do acordo após o trânsito em julgado ao Ministério Público do Estado do Acre e à Câmara Municipal de Jordão, remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias e como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Apoio o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu vou acompanhar a nobre relatora. A nobre relatora acata em parte a justificativa de parte das despesas e não pela devolução da integralidade. A gente tem a vota fiscal, né? Eu acompanho o voto da nobre relatora, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Apoio o voto, presidente. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Apoio a relatora, excelência. Aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora. Passamos ao processo 22.311, que tem como relatora a sua excelência, conselheira Nalu Maria, que é um passa-palavra. Obrigada, senhor presidente. Prefeitura Municipal de Sena Madureira, auditoria de combustível, trato presente processo da auditoria de conformidade solicitada pela área técnica por meio da comunicação interna, número 639, de 2016, de 22 de novembro de 2016, autorizada pela presidência desse tribunal, com o objetivo de averiguar o cumprimento das leis federais 866 e 10520, e demais normas relacionadas às licitações, contratações, pagamento de fornecimento de combustível, referente ao exercício de 2016 na Prefeitura Municipal de Sena Madureira, tendo como gestor o senhor José Raimundo de Souza da Silva, defeito à época. As visitas técnicas foram realizadas entre os dias 24 e 30 de setembro de 2017, e o reverido processo foi registrado e autuado nos termos da portaria 15, 2015, conforme folha 16. Foi feita toda uma instrução, e o Ministério Público de Contas, por meio de seu índice procurador Sérgio Cunha Medonça, opina a escolha 125-130. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nova conselheira. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Esse é mais um processo daqueles que o tribunal verifica a regularidade, a conformidade do fornecimento e do consumo de combustível. Neste caso da Prefeitura de Sena Madureira, exercício de 2016. A instrução revela o superdimensionamento da quantidade que foi licitada, uma vez que o município só adquiriu 23% do total registrado. E isso não atende aos ditames da lei de licitações, que, em seu artigo 17, diz que o órgão público deve utilizar-se de adequada técnica de estimação para que o valor a ser registrado seja o mais próximo possível do que vai ser contratado. Essa disposição também está na lei do pregão, a lei 10.520 de 2002, que no artigo 3º, inciso 1, diz que a autoridade deverá justificar a necessidade da realização do procedimento e também a quantidade. Nesse sentido, o TCU diz que, quando houver esse tipo de superdimensionamento, o órgão público não deve prorrogar a licitação e também deve vedar o carona por outras entidades. Neste caso, como já faz mais de quatro anos da realização do procedimento, não se mostra mais cabível essas disposições. A instrução também noticia, a ausência de designação formal de fiscal para acompanhar o contrato número 38, 2016, a ausência de fiscalização dos contratos 1, 2014 e 38, 2016, noticia que as notas fiscais foram atestadas sem que o município se assegurasse da finalidade pública das despesas executadas, e isso desatendendo ao disposto no artigo 67, parágrafo 1º da lei de licitações, O Ministério Público de Contas, ao analisar esse processo, entende que, apesar da quantidade registrada não vincular a administração para a contratação, mas, conforme foi dita a lei de licitações, a lei do pregão determina que o município utilize de técnicas adequadas e justifica essa quantidade, então é uma irregularidade, que apesar de não causar dano, é uma irregularidade. O município não apresentou, não tem as requisições de combustíveis para comprovar a destinação do consumo destes combustíveis, não existe planilha de controle, não existe livro de ocorrência, não identificou quais os veículos foram abastecidos para saber se esses veículos são de propriedade do município, ou se estavam a serviço, não há controle com relação à quilometragem percorrida, o consumo médio de combustível por veículo, e com essas considerações, o parecer ministerial, desculpe, antes disso, regularmente citado, o prefeito e o secretário de administração e finanças, só o secretário respondeu, o prefeito foi revel, com essas considerações, mas a defesa do secretário não elidiu as irregularidades que acabam de ser anunciadas, o parecer ministerial da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela condenação solidária do prefeito e do secretário a devolver aos cofres do município a quantia de R$ 3.773.886,39, cuja finalidade pública não foi comprovada, acrescida de multa assessora fixada a critério do plenário e de multa sanção ao prefeito por ausência de designação do fiscal do contrato, pela determinação ao atual prefeito para que adote as providências atinente ao saneamento das irregularidades aqui noticiadas nas próximas edições da matéria e pela notificação do apurado ao doutor do Ministério Público do Estado. Deixe eu parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, sua excelência, o procurador. Uma palavra à sua excelência, a relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Trato presente, voto. Trato presente, processo de apuração da responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, época, e o senhor Júnior Azevedo de Lima, secretário municipal de administração e finança de Sena Madureira, época, em face da despesa com combustível, com a execução de contratos, edital 018-2016, realizado pela Comissão de Licitação, Homologação, Ata de Registro de Preço, 007-16, e contrato 38-2016. A equipe de auditoria observou, através dos exames e testes de auditoria, que o planejamento das aquisições de combustível foi superdimensionado, configurado pelo quantitativo contratado e efetivamente executado no período de 20 de fevereiro de 2016 a 31 de 12 de 2016, nos termos do contrato 38-2016. O combustível adquirido, de acordo com o relatório técnico, não foi aplicado na finalidade pública, tendo em vista que não houve produção de documentos evidenciando a efetiva fiscalização da execução do contrato de combustível do município. Prefeito Municipal, à época, o senhor José Raimundo de Souza da Silva não apresentou defesa. O senhor Júnior Azevedo de Lima, ex-secretário municipal de Administração e Finanças de Sena Madureira, apresentou defesa às folhas 98-105, temperativamente, mas não foi capaz de responder às questões da auditoria de conformidade, prejudicando a devida prestação de conta com gás, com combustível no período apurado. Necessário se faz destacar que o senhor José Raimundo de Souza da Silva também já foi responsabilizado por essa cor de conta, sendo-lhe imputada a condenação de devolução de valores gastos com combustíveis, mas não comprovado. Nos autos do processo 20.564-2015, TCE-ACRE, auditoria de conformidade no fornecimento e no consumo de combustível da Prefeitura de Sena Madureira, no período de 2014. O gestor foi condenado nos termos do Acordo 10.436, Plenado, TCE, Lavra do saudoso conselheiro José Augusto Araújo de Tifaria, a devolução aos cofres da municipalidade da importância de R$ 562.710,28. A DAFO conclui as folhas R$ 109,19 e o seguinte evento, ausência de designação formal de representante da administração para acompanhamento da execução do contrato 38 de 2016 para aquisição de combustível, nos meses compreendidos entre junho e dezembro de 2016, infringindo os artigos 15, parágrafo 7, e artigo 67, primeiro da lei 866, e artigo 3, inciso 1 da lei 10.520. Superdimensionada a quantidade necessária de combustível para realizar a licitação, tendo sido registrado o valor muito superior ao que foi adquirido, infringindo o artigo 15, parágrafo 7, 2 da lei federal 866, e artigo 3º da lei federal 10.520.2012. Negligenciar na utilização dos combustíveis ante a falta de comprovação dos combustíveis adquiridos, de 3.773.886,39, e certificar e atestar a qualidade e quantidade do material recebido, e aprovar o pagamento das notas fiscais de faturamento. E, por tudo que consta nos autos, concluo que o gestor foi omisso em não atentar para os requisitos legais de controle e fiscalização da execução dos contratos, restando evidenciada a falha do acompanhamento de sua execução. Quanto ao achado de auditoria número 2, cuja responsabilidade foi imputada aos senhores José Raimundo de Souza da Silva, prefeita época, e ao senhor Júnior Azevedo de Lima, secretário municipal de administração e finanças de cena madureira época, e tendo pela devolução da importância de 3.773.886,39 reais. Ao deixar de comprovar a efetiva legalidade da aquisição e controle na distribuição, a compatibilidade dos gastos e a utilização da frota de veículo no período auditado, tornando necessária a imputação de ressarcimento ao erário. Nessa questão, acompanho o entendimento da equipe técnica e do doutor Ministério Público Especial, considerando que a conduta omissa do agente foi avaliada sobre os aspectos relativos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aplicada ao caso concreto. Entendo ainda que a devolução da importância de 3.773.886,39 reais não faria com que o município incorresse em enriquecimento ilícito, visto que não há comprovação de que o combustível foi efetivamente utilizado pela Prefeitura e suas secretarias. A auditoria aponta irregularidade na ausência de controle no abastecimento de combustível, havendo omissão por parte da administração municipal na apresentação de informações imprecidíveis ao julgamento dessa corte, tornando necessária a imputação de ressarcimento ao erário. Diante do exposto, voto preliminarmente entendendo que o senhor Júnior Azevedo de Lima, secretário municipal de Administração e Finanças de Sena Madureira à época, é parte legítima para figurar como responsável no presente tempo e para condenar os senhores José Raimundo de Souza da Silva, prefeito municipal de Sena Madureira à época, e Júnior Azevedo de Lima, secretário municipal de Administração e Finanças de Sena Madureira à época, a devolverem solidariamente a quantia de 3.773.886,39 reais estava ao Tesouro Municipal corrigida monetariamente referente à despesa excedente com combustível no exercício de 2016, sem comprovação de finalidade pública, bem como ao pagamento da multa acessória de 10% sobre o valor a ser devolvido, devidamente corrigido e acrescido os juros legais com o suor de previsão incerta no artigo 88 da Lei Complementar 38,93. Pela aplicação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito municipal de Sena Madureira à época, no valor de 14.280, com fundamento na Lei Complementar 38, artigo 89.2, em face da ausência de controle e fiscalização na distribuição e consumo de combustível no período auditado e finalidade pública da despesa assinalada um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, de tudo tanto ciência a essa conta. Pela aplicação de multa ao senhor Júnior Azevedo de Lima, secretário municipal de Administração e Finanças, Sena Madureira à época, no valor de 7.140, com fundamento na Lei Complementar 38, artigo 89, inciso 3, em face da ausência de controle e fiscalização na distribuição e consumo de combustível no período auditado, assinalando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre. É de tudo tanto ciência a essa corte de contas. Notificar o atual prefeito para tomar conhecimento da decisão proferida nos autos e para que cumpra nas futuras aquisições de combustível, artigo 15, parágrafo 7, 2, da Lei Federal 866, de 93, implantando o estudo de estimativa de consumo da frota do município. Determinar que o controle interno acompanhe e fiscalize os mecanismos de controle das despesas e distribuição de combustível e os veículos oficiais, encaminhar a cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e providências entender cabíveis e encaminhar a cópia da decisão à presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sena Madureira para conhecimento. Após as formalidades de estiro, pelo ativamento do feito, é como o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira, relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Põe o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Põe o voto, senhor presidente. Conselheira do Cineb, início. Põe a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Põe a relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, a conselheira relatora. Passamos ao processo agora 123.708, que tem como relatora a sua excelência, a conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, nobre secretária Érica, o meu bom dia a todos. Trato o presente processo de prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura do município de Marechal, Talmaturgo, exercício 2016, apresentada pelo senhor Aldemir da Silva Lopes, prefeito, em atendimento ao que estabelece os artigos 61, incisos 2 e 11 da Constituição Estadual, 71 da Lei Complementar Estadual, número 38, e parágrafo 6º, inciso 2 e 3 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Os dados para elaboração do balanço geral do município no exercício foram obtidos da escrituração efetuada pelos órgãos e entidades da administração municipal, em consonância com o plano de contas únicas instituído com base nas normas contábeis aplicadas ao setor público. Em 30 de março de 2017, conforme estabelece o artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1 da Resolução, TCEAC 87, as contas foram enviadas tempestivamente a esta Corte de Contas, como se constata pelo protocolo. O processo número 123-915, que trata de tomadas de contas de exercício ou gestão do Fundo Municipal de Saúde, exercício 2016, foi apensado ao presente feito, tendo em vista que, pelos demonstrativos consolidados da Prefeitura, foram incluídas as receitas arrecadadas e as despesas executadas por meio do Fundo Municipal de Saúde. A DARFA, através da 2ª Inspetoria de Controlo Externo, efetua análise técnica, produzindo os relatórios preliminar de folhas 34 a 136, e, conclusivo, após a apresentação da defesa do gestor, as folhas 169 a 177. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas da Prefeitura, exercício 2016, como se vê as folhas 141 a 143. Devidamente citadas, apenas a contadora, senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, solicitou, através de seu advogado, dilação de prazo para apresentar a justificativa dos itens 4.1 e 6.1 do relatório técnico, pelos quais foi responsabilizada solidariamente. O prefeito e o controlador interno, apesar da oportunidade, não apresentaram nenhuma justificativa, permanecendo inerte. Os documentos da defesa esclareceram alguns pontos e o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 182 a 183. É o relatório, excelência. Obrigado, Noro. Conselheira, uma palavra, sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Marechal Taumatugo, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Aldemir e da Silva Lopes, prefeito, Raimunda da Luz Melo da Rocha, contadora, e José Francisco do Nascimento Silva, controlador interno. Os autos consolidam tanto a prestação de contas da Prefeitura, quanto do Fundo Municipal de Saúde, e a área técnica, após as análises contraditórias, constatou as seguintes irregularidades. Quanto às contas de governo, a ausência de alguns documentos de estilos, quais estão listados à Folha 35 dos Autos. Segundo, a abertura de créditos adicionais suplementares sem que existissem os recursos financeiros para fazer face a essas suplementações. Três, ausência de lançamento, fiscalização e cobrança do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU. Quatro, divergência no valor dos bens, móveis e imóveis, quando comparados os inventários e o que foi contabilizado no balanço patrimonial. Cinco, divergência no resultado do exercício, quando comparado o balanço patrimonial com a demonstração das variações patrimoniais, sendo que o balanço patrimonial registra um resultado de R$ 3.259.191,54, enquanto a demonstração das variações patrimoniais registra somente R$ 3.136.464,54. Seis, não cumprimento dos gastos mínimos com as ações e serviços básicos de saúde. Sete, ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde. Oito, não aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais em efetivo exercício no Magistério da Educação Básica. Nove, não cumprimento dos gastos mínimos com as ações, com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Dez, ausência de parecer do Conselho do Fundeb. Onze, excesso das despesas totais com o pessoal, do Poder Executivo. Quanto às contas de gestão, a análise técnica catalogou, não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício, a realização de despesas sem licitação, a ausência ou ineficiência do controle interno, regularmente citados, tanto o prefeito quanto o controlador interno foram revés, só a contadora apresentou defesa e a defesa apresentada não iludiu as irregularidades que acabam de ser anunciadas. Com essas considerações, o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nérico de Oliveira é pela emissão de parecer prévio reprovando as contas hora analisadas, mais a abertura e tomada de contas especial para analisar as contratações que causaram as irregularidades elencadas e este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, Mário Procurador, com a palavra sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Em face dos dados examinados no presente processo, restaram comprovadas as falhas e irregularidades que estão aqui elencadas, mas deixo de lê-las porque o doutor procurador já fez a leitura, então todas elas estão aqui listadas no meu voto. E pelo exposto e considerando que a presente prestação de contas de governo deixou de cumprir determinações da lei de responsabilidade fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e cuja finalidade é assegurar a transparência dos gastos públicos e a consecução das metas fiscais, considerando também que os argumentos de defesa apresentados pela contadora não foram suficientes para modificar nenhuma das inconsistências apontadas pela análise técnica, voto 1, pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas de governo do senhor Aldemir Silva Lopes, prefeito do município de Marechal Talmaturgo, referente ao exercício 2016, com foco no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da lei complementar estadual número 38, em face das falhas e irregularidades apontadas e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Marechal Talmaturgo para o seu julgamento consoante prevê o artigo 23, parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual. 2, em destaque pela emissão de acórdão pela abertura de processo em separado de tomadas de contas especial considerando válida a reprodução da documentação acostada nestes autos para o novo processo a fim de apurar os seguintes danos e falhas. Descumprimento do artigo 10 da lei número 8.429 artigo 11 da lei complementar número 101 tendo em vista que o ente não promoveu o lançamento e fiscalização e cobrança dos valores referentes ao IPTU. Descumprimento aos artigos 94, 95 e 96 da lei federal número 4.320 e artigo 1º e 2º da resolução TCEAC número 87 tendo em vista a divergência no confronto do montante da atualização do inventário analítico dos bens com as incorporações desses bens no balanço patrimonial. Descumprimento aos artigos 83, 85 e 105 da lei federal número 4.320 tendo em vista a divergência no resultado do exercício apresentado no balanço patrimonial no valor de 3.259.191,54 reais com o apresentado na demonstração das variações patrimoniais de 3.136.464,54 reais restando uma diferença de 122.727 reais Descumprimento ao contido no artigo 22 inciso 1 da lei federal número 8.212 em razão de não ter sido contabilizado o valor integral das obrigações patronais restando como diferença entre o valor devido 5.720.501,37 reais e o montante empenhado no exercício no valor de 2.482.934,95 reais gerando uma diferença de 3.237.566,42 reais Descumprimento ao contido no artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal e o artigo 2º da lei federal 8.666 tem em vista a realização de despesas sem comprovação de procedimento licitatório nas aquisições de material de consumo contratações de serviço terceiro pessoa física e pessoa jurídica e na realização de obras e instalações cujos valores globais excederam os limites previstos para dispensa de licitação conforme demonstrado nos itens 6.1.3 6.1.4 6.1.5 e 6.1.6 do relatório técnico encaminhamento dos atos ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabia após a formação da destilo pelo arquivamento dos atos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valgui Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto senhores conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto presidente conselheira do Cineia Benício com a relatora Santos conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora peço agora ao nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro que assuma a presidência desta sessão para que eu possa julgar e relatar os meus processos da pauta são dois processos da sua palavra sua excelência o nosso vice-presidente obrigado senhor presidente senhoras conselheiras nobres conselheiros nobre procurador chefe do ministério público dando prosseguimento aos trabalhos passamos a pauta com o processo 129-064 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se o presente processo a prestação de contas do fundo orçamentário especial de estudos jurídicos da procuradoria geral do estado exercício financeiro orçamentário em 2017 responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis procuradora geral do estado a época encaminhada tempestivamente a este tribunal de contas por meio eletrônico em cumprimento o prazo previsto do artigo segundo inciso 2 da resolução TCE 87 a análise técnica preliminar procedida pela primeira IGCE as folhas 341 e 348 concluiu que o resultado geral do exercício de 2017 demonstrado por meio do balanço geral doente e demais documentos constantes dos autos guardam conformidade em sua totalidade com as legislações de regência razão pela qual sugeriu que as contas sejam consideradas regulares o ministério público junto ao TCE manifestou-se a folha 353 em pronunciamento do ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório seu presidente uma palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu trata-se da prestação de contas do exercício de 2017 do fundo orçamentário especial de estudos jurídicos SEJU da procuradoria geral do estado sobre a responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis a instrução noticia a obediência às disposições legais atinentes à matéria com relação a todos os atos de gestão analisados com essas considerações o parecer ministerial é considerando regular a prestação de contas sob exame é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto é o mesmo entendimento senhor presidente pela regularidade das contas do fundo orçamentário especial de estudos jurídicos da procuradoria geral do estado exercício financeiro orçamentário 2017 e responsável da senhora Maria Lídia Soares de Assis procuradora geral do estado à época após pela formalidade de estilo pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto presidente conselheira do senhor Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o nobre relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 128 nove cinhentos e noventa e cinco continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóbal que conselha a palavra obrigado senhor presidente gratas os autos da prestação de conta da prefeitura municipal de Santa Rosa do Purus exercício financeiro orçamentário de 2017 de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa prefeito à época encaminhado interpretivamente a este tribunal de conta por meio eletrônico no dia 6 de 4 de 2018 em descumprimento ao prazo previsto no artigo segundo inciso primeiro da resolução TCE 87 de 2003 análise técnica preliminar procedida pela DARF segundo EGSE por meio do relatório preliminar de análise técnica estão disponíveis as folhas 1037 a 1085 devidamente citadas as folhas 1088 a 1093 os senhores Francisco de Assis Fernandes da Costa prefeito e Marcondes Barroso de Araújo contador não apresentaram defesa ou esclarecimentos em estado a se manifestar a data elaborou relatório relatório conclusivo de folhas de análise técnica das folhas 1103 a 1121 Ministério Público se manifestou as folhas 1126 a 1131 em pronunciamento da ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório uma palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa prefeito foi encaminhada intempestivamente a esta corte de contas no dia 6 de abril de 2018 a análise técnica inicialmente procedida constatou diversas falhas e irregularidades pelo que sugeriu a citação do responsável e do contador para o contraditório devidamente citados os senhores Francisco de Assis Fernandes da Costa prefeito e Marcondes Barroso de Araújo responsáveis pelos demonstrativos contábeis não aproveitaram a oportunidade a instrução conclusiva afastou a impropriedade relacionada a transferência de recursos da associação dos municípios do Acre a MAC no montante de 95.458 reais e 23 centavos todavia manteve as elencadas a seguir 1 envio intempestivo da prestação de contas e ausência de peças obrigatórias necessárias à análise da matéria 2 falta de inserção no sistema elege deste tribunal da lei orçamentária anual 3 ausência de lançamento fiscalização e cobrança dos valores referentes ao IPTU cuja previsão para arrecadação no exercício de 2017 foi de R$ 171.700 e 50 centavos 4 inconsistência do balanço financeiro em razão de desequilíbrio entre os ingressos e os dispêndios da ordem de R$ 31.362 e 20 centavos bem como não comprovação da totalidade do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte no valor de R$ 3.146.726 e 41 centavos ficando pendente de confirmação por meio de extratos de conciliações bancárias respectivas o valor de R$ 61.273 e 52 centavos 5 inconsistências no balanço patrimonial em razão do não envio dos inventários do almoxarifado e dos bens imóveis e ainda da divergência na ordem de R$ 330.896 e 77 centavos entre o valor dos bens imóveis registrados no imobilizado e o respectivo inventário 6 não aplicação do percentual mínimo de 15% das receitas de imposto nas ações e serviços públicos de saúde cuja execução representou somente 14,10% dessa base de cálculo 7 não aplicação do limite mínimo de 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério efetivo exercício na educação básica e dos 25% da receita resultante de imposto de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino 8 excesso de gastos doente e do poder executivo municipal com o pessoal que representaram cujas despesas representaram respectivamente 62,06% da receita corrente líquida e 59,61% da receita corrente líquida quando os máximos permitidos são 60 e 54% respectivamente 9 execução de despesas sem finalidade pública decorrente de multa e juros na ordem de 18.007 reais e 28 centavos pagas em decorrência do envio intempestivo da declaração de débitos e créditos tributários federais 10 não reconhecimento em sua totalidade das contribuições patronais previstas no inciso 1 do artigo 22 da lei 8.212 barra 91 e no artigo 15 da lei 8.036 barra 90 contribuições previdenciárias e FGTS devidas devidas no exercício cujo valor não contabilizado e não pago foi da ordem de 220.453 reais e dois centavos 11 execução de despesa com material de consumo e passagens aéreas empenhadas indevidamente na rubrica de diárias no valor de 7.929 reais 11 execução de despesas cujos valores globais por credo excederam o limite legalmente prevido para dispensa de licitação sem comprovação da realização dos certames licitatórios pertinentes 12 recursos recebidos concedidos aliás ao sindicato dos médicos do estado do Acre no valor de 31.819 reais e 41 centavos sem comprovação da finalidade pública das despesas ao final sugeriu a emissão de parecer prévio contrário aprovação das contas anuais de governo com flucro no artigo 31 parágrafo 1º da Constituição Federal combinado com o artigo 23 parágrafo 1º da Constituição Estadual e pela irregularidade das contas de gestão consoante disposto nas linhas A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 com a imputação do débito apurado da ordem de 119.029 reais e 21 centavos ao gestor acrescido da multa prevista no acessório prevista no artigo 88 e da multa sanção prevista no inciso 2 do artigo 89 ambas da lei orgânica desse tribunal ademais sugeriu a aplicação da multa prevista no artigo 82 inciso 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ao senhor Marconde Barroso de Araújo contador diante das impropriedades contábeis evidenciadas nos itens 3.2 3.3 3.4 3.10 e 3.11 do relatório conclusivo da área técnica o parecer foi o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão ministerial em 22 de abril de 2020 de acordo com as peças constantes do feito e do sistema informatizado de prestação e análise de contas deste tribunal SIPAC verifica-se que além do envio intempestivo a prestação de contas em referência foi encaminhada esta corte de contas desprovidas de peças obrigatórias itens 6 em parte itens 8 item 13 em parte item 14 item 21 todos do anexo 4 do manual de referência 4ª edição a que se refere a resolução TSEAC número 87 de 2013 o que prejudicou a aferição de alguns itens que a integram configurando omissão parcial no dever de prestar contas no tocante a não inserção da lei orçamentária anual no sistema de legislação eletrônica deste tribunal o sistema eleges contraria a resolução TSEAC número 87 para 2013 e ao nosso ver tal fato deve ser apurada em processo autônomo no que se refere a previsão para arrecadação do exercício de 2017 do imposto predial e territorial urbano IPTU no montante de 171.700 reais e 50 centavos observa-se a sua não realização e a ausência de registro contábil a respeito no balanço patrimonial grupo ativo circulante conta créditos tributários a receber em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público sintetizada no manual sétima edição quanto ao balanço financeiro verifica-se por meio do SIPAC que há divergências entre os ingressos que foram de 24.735.106,23 reais e os despedes que foram de 24.334.056,58 reais essa divergência então é da ordem de 401.049,65 reais e ainda uma diferença de 61.273,52 reais entre o saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte e aquele apurado mediante os extratos e conciliações bancárias em relação ao balanço patrimonial observa-se uma diferença de 197.691,67 reais entre o montante dos bens móveis evidenciados no balanço e aqueles apurados ou registrados no inventário correspondente além disso não se tem notícia do inventário dos bens imóveis tão pouco registro dos materiais de consumo existentes em Almoxarifar destaca-se que no exercício em análise foram empenhadas e liquidadas as despesas com materiais de consumo na ordem de 1.734.207,44 reais enquanto que o consumo foi de 4.064.085,98 reais evidenciando a existência de estoques que não transitaram pelo ativo da prefeitura o que deve ser corrigido na origem e evidenciado no balanço patrimonial na próxima edição da espécie sob pena de responsabilização em caso de reincidência no que tange ao cumprimento dos limites constitucionais ilegais nas áreas de educação e saúde observa-se que em 2017 o município de Santa Rosa do Curuz aplicou em ações de serviços públicos de saúde o percentual correspondente a 14,10% das receitas de imposto descumprindo o disposto no ato das disposições constitucionais transitórias artigo 77 inciso 3 combinado com o artigo 7 da lei complementar número 141 de 2012 no mesmo sentido constata-se a não aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério cujo valor apurado pela instrução corresponde apenas a 58,78 e 1% da base de cálculo portanto inferior ao previsto no ato das disposições constitucionais transitórias artigo 60 inciso 12 da lei número 11.494 de 2007 e artigo 22 e ainda aplicação de apenas 19,32% das receitas resultantes de imposto e transferência em gasto com a manutenção e desenvolvimento do ensino em relação às despesas de pessoal verifica-se a ocorrência de excesso de gastos no município e no poder executivo cujos percentuais atingiram respectivamente 62,06 e 59,61% da receita com a rente líquida extrapolando os limites máximos de 60 e 54% estabelecidos na lei complementar federal número 101 de 2000 artigo 20 inciso 3 a linha B quanto às obrigações patronais contribuições previdenciárias e FGTS verifica-se que o valor empenhado foi de R$ 2.259.908,62 divergindo em R$ 220.453,02 do calculado pela instrução que deveria ser de R$ 2.480.361,64 Ressalta-se que não foi possível identificar sobre quais verbas essas obrigações incidiram em razão da ausência da folha de pagamento nos autos o que deve ser apurado tendo em vista que a área técnica considerou como base de cálculo as contribuições de INSS e FGTS e a totalidade dos vencimentos e vantagens fixas relativamente a despesa com material de consumo e passagens aéreas respectivamente os valores de R$ 1.016 e R$ 6.913 totalizando R$ 7.929 que foram indevidamente empenhadas na rubrica destinada a diárias podem ser consideradas como falhas de natureza formal pois não configuram a princípio dano erário o mesmo não se pode dizer em relação a execução de despesa com pagamento de multa e juros na ordem de R$ 18.007 e R$ 28.00 pelo descumprimento de obrigações acessórias envio intempestivo da declaração de débitos e créditos tributários federais à Receita Federal do Brasil que devem ser ressacidos aos cofres municipais por configurarem-se em despesas alheias à finalidade pública Ademais verifica-se a execução de despesas diversas sem comprovação da realização de procedimentos de citatórios ou dispensa ou inexigibilidade conforme apurou a instrução Finalmente quanto ao repasse de R$ 31.819,41 embora o empenho R$ 2.574 registre como credor o Sindicato dos Médicos do Estado do Acre verifica-se que este na verdade refere-se a pagamento efetuado à Associação dos Municípios do Acre à MAC a título de contribuição Observa-se também por meio do SIPAC que o total das contribuições repassadas à MAC no exercício de 2017 foi da ordem de R$ 127.277,67 o que confirma na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rio Branco no exercício de 2017 item 8 documento 192 dos anexos da prestação de contas que evidencia recebimento pela MAC do município de Santa Rosa do Purus no mesmo montante afastando a devolução sugerida ante exposto e considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 848-826 do Distrito Federal transitado em julgado em 8 de outubro de 2019 que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e as decisões deste Tribunal de Contas da Receita da Matéria este Ministério Público de Contas opina 1 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de conta de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus referente ao exercício de 2017 com fulcro nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38-93 em especial pela não comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte do montante de R$ 61.273,52 pelo descumprimento dos gastos mínimos em saúde e pela falta de comprovação dos gastos com a educação bem como pelo excesso dos gastos com o pessoal aquisição aquisições sem licitação e dano ao erário decorrente de multas por descumprimento de obrigações acessórias 2 pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38-93 para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis dos encargos patronais bem como identificar os responsáveis para fim de imputação dos débitos levantados na ordem de R$ 79.280,80 sendo R$ 61.273,52 de saldo financeiro não comprovado e R$ 18.007,28 pelo envio intempestivo da declaração de débitos e créditos tributários federais à Receita Federal do Brasil 3 pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade pela não inserção do sistema de legislação eletrônica deste Tribunal Elégio da Lei Orçamentar Anual do Município de que trata a Resolução TCA nº 87 para 2013 4 pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as conhecimento e providências que entender cabíveis principalmente em razão das aquisições efetuadas sem comprovação da realização de procedimentos licitatórios nos termos do que foi apurado pela análise técnica e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 8.666 de 93 Esse é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lindo Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto Seu presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras eu adoto incorporo a meu voto o parecer ministerial e eu acrescento só ele fala até o item 4 eu coloco ainda o item 5 pela notificação do atual gestor para que promova a imediata redução das despesas com o pessoal ao limite previsto na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista o excesso apontado nestes autos sob pena de responsabilidade após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o meu voto senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras Em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto silêncio conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto presidente conselheira do senhor Benício com o relator silêncio conselheira Analu Maria com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus com o relator silêncio decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator não havendo mais processo do nobre conselheiro relator na pauta eu agradeço e passo a presidência dos trabalhos ao nobre presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias para dar prosseguimento aos trabalhos da corte a palavra do nobre conselheiro Antônio Cristóvão obrigado nosso vice-presidente então a pauta foi encerrada os processos temos aqui dois expedientes atelidos já encaminhado anteriormente a vossas excelências através do nosso whatsapp de plenária primeiro expediente trata-se de solicitação de parecer desta corte de contas sobre a possibilidade ou não de realizar novo convênio com a associação beneficente Vitória Regia para contratação de pessoal qualificado equipe técnica professores e apoio administrativo mesmo sem o retorno presencial das aulas a presente consulta foi formulada pela secretária municipal de educação não pelo prefeito do município de Chapuri e não possui parecer jurídico essa é a primeira consulta passa a palavra a sua excelência ao nosso procurador-chefe doutor João Isido obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu secretária de educação do município de Chapuri senhora Fernanda Pinheiro de Abreu consulta este tribunal se pode firmar um novo convênio com a associação beneficente Vitória Regia para auxiliar o município com relação a educação de crianças com faixa etária de 20 meses a 4 anos na realidade existia um convênio que é o convênio 1 de 2020 no valor de 796.093 reais e 92 centavos mas em razão da pandemia as aulas presenciais foram suspensas e verificou-se a impossibilidade de cumprimento do objeto do convênio a prefeitura secretária inclusive faz referência a um parecer jurídico número 222 barra 2020 que recomendava a rescisão desse convênio e a própria associação pediu a prefeitura a rescisão desse convênio em razão da impossibilidade da realização de aulas presenciais no período de pandemia ocorre que nesta oportunidade a secretária consulta este tribunal sob a possibilidade de reeditar esse convênio com a mesma entidade e para a mesma finalidade mesmo sem o retorno presencial às aulas então a gente verifica aí primeiro trata-se de fato concreto segundo já existe uma orientação da procuradoria do município no sentido da rescisão desse convênio a própria entidade pediu essa rescisão não entendo inclusive porque ela está pedindo para reformular isso se a situação ainda permanece a mesma mas quanto aos requisitos para que esse tribunal possa acatar e responder ao pedido a gente verifica que há um óbito intransponível que é tratar-se de caso concreto o município tem a procuradoria que já deu a manifestação e apesar de que esse pedido não consta o parecer a que se refere a secretária com essas considerações senhor presidente senhores conselheiros a posição ministerial é pelo não conhecimento ou pelo interferimento em límite do pedido é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente o meu entendimento é o mesmo entendimento do ministério público de contas conselheiro Antônio Malheiro excelência pela primeira vez eu acho que eu vou achar que realmente eu vou pensar que realmente nós não deveríamos aceitar até porque a demanda não é bem essa que veio escrita numa presença do prefeito aqui no tribunal para tratar de processos onde ele havia sido citado ele tocou nesse assunto a dificuldade que eles estão tendo é que esta creche continua aberta com pessoas e aí eles não sabem se tira se não tira se volta a aula se não volta a aula e a demanda que eles estavam querendo não é exatamente a que está escrita eles queriam saber o seguinte que como não tem prazo para voltar as aulas eles deveriam ou não manter este contrato uma vez que não tem previsão de acabar a pandemia e aqui é o consenso se eles já estavam com ela houve uma redução de pessoal algumas crianças ainda podem estar indo ou não eles teriam que fazer uma acomodação e uma ligação direta na negociação com a com a com a creche né até porque a creche existe ela está lá e se não pode fechar e pode não ser reativada mas os dados que eles têm para isso que é este o medo deles é não conseguir reativar não veio dentro do do pedido da consulta e aqui ficou realmente no caso concreto e é uma decisão administrativa eu até acredito que eles possam fazer a manutenção do contrato mas não assim com essas justificativas que eles estão colocando aí de um caso concreto que pode ser resolvido dentro da administração eles querem na realidade uma um alvorada de como vão conseguir fazer isso uma condução do processo que nós sempre temos saído desse ato discricionário de poder ou não tirar e seguir mas o que eles querem manter é a creche sem que ela seja fechada e até salutar e acredito até que uma solução junto à Câmara Municipal resolvesse a situação não veio tudo então neste caso eu estou com o doutor Paquê e o conselheiro Valmir Ribeiro Obrigado Conselheiro Ronaldo Polanco da mesma forma seu presidente vou acompanhar o entendimento do Ministério Público Conselheira Dulcinea Benício igualmente Conselheira Maria eu acato seu presidente eu acho que todas essas indagações que nos mandam elas acabam repetendo a caso concreto que é são dúvidas dos gestores eu acato para a gente transformá-la toda aquela parte que a gente geralmente vota Conselheira pelo não conhecimento excelência aprovado pelo não conhecimento divergente a conselheira Nalu Maria a segunda consulta trata-se da solicitação de consulta foi apresentada pelo prefeito do município de Epitácio Holândia senhor João Sebastião Floresta e pretende manifestação desta corte com relação ao impacto financeiro diante da criação do cargo de procurador jurídico municipal através de concurso público bem como sua adequação à norma fiscal em atenção às limitações da lei complementar 101 de 2000 a consulta vem acompanhada da minuta do projeto de lei de criação do cargo e não tem parecer jurídico uma palavra sua excelência o procurador uma palavra sua excelência o procurador obrigado seu presidente conforme se ouviu o prefeito de Epitácio Holândia senhor João Flores consulta este tribunal sobre o impacto financeiro e a adequação às normas da responsabilidade fiscal da criação do cargo de procurador jurídico no âmbito daquele município ele encaminha inclusive o projeto de lei criando a procuradoria jurídica do município com dois cargos e afirmando que o procurador geral continuaria sendo um cargo em comissão nomeado pelo prefeito e esse cargo em comissão é quem teria o poder de dizer se o município vai atuar ou não se vai recorrer ou não se vai fazer acordo ou não nos processos e esse estaria diretamente vinculado ao gabinete do prefeito e diz que essa criação é uma recomendação do Ministério Público Estadual com essas considerações senhor presidente podemos de início averiguar que se trata de um caso concreto segundo as normas de responsabilidade fiscal dizem que para a criação de cargo o gestor tem que demonstrar que tem recursos suficientes para atender a despesa dela decorrente no exercício em questão e nos dois subsequentes mostrar que fez os estudos necessários com relação ao impacto que atinge as metas e tal então como é que nós do Tribunal de Contas vamos ter os elementos para poder fazer isso e ele gestor é que tem as informações para poder fazer isso né então eu vou até não levar em consideração que ele não acostou para esse jurídico porque ele está exatamente pedindo para criar a procuradoria jurídica do município e nós entendemos que todo município tem que ter a sua procuradoria jurídica com carreira de estado providas por concurso público né então não para atender essa recomendação do Ministério Público todos os cargos deveriam ser por concurso público e não só os cargos efetivos e deixar o cargo em comissão que é o principal que é o que decide tudo é sendo continuar sendo cargo em comissão além disso nós temos a vedação da lei complementar 173 né a lei federal 173 que trata da questão da pandemia e no artigo oitavo diz que estão proibidos inciso quarto admitir ou contratar pessoal qualquer título ressalvadas as reposições de cargos de chefia de direção de assessoramento que não acarreta aumento de despesas reposições da corrente de vacância de cargos efetivos ou vitalícios e as contratações temporárias né então nesse período de pandemia está proibido essas contratações apesar de que nós entendemos o seguinte o município tem sim a sua procuradoria jurídica que é contratada é terceirizada nesse caso não haveria aumento da despesa então se a gente pegar o bem jurídico tutelado pela norma que é o não aumento a gente trocaria uma situação irregular por uma situação legítima que é a contratada por concurso público de provas de provas de títulos mas com as considerações anteriores que eu fiz excelência trata-se de fase concreta e os elementos estão à disposição do gestor os elementos para dizer se pode ou se não ou se está cumprindo ou não a legislação fiscal estão na mão do gestor não desse tribunal estarão à disposição desse tribunal após a execução nas prestações de contas que é quando esse tribunal vai avaliar depois de executar se cumpriu essas disposições com essas considerações também pelo indeferimento do pedido de consulta senhor presidente senhores conselheiros obrigado nobre procurador conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente é o mesmo entendimento em que pese que o esclarecimento que já foi feito pelo nobre procurador-chefe acredito que a prefeitura tenha conhecimento de todas essas leis etc e tal por isso que eu meu pensamento é o mesmo pensamento do ministério público de contas obrigado conselheiro conselheiro Antônio Malheiro excelência todas essas observações feitas pelo novo procurador elas podem ser colocadas agora dentro da da consulta então como aqui a gente no caso anterior a solicitação não iria atender a nossa resposta não iria atender o que eles queriam mas nesse aqui atende então eu eu voto por acatar em consulta e responder em tese conselheiro Ronald da mesma forma senhor presidente responder em tese a pergunta conselheira Dulcinea Benício pelo conhecimento e resposta senhor presidente conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente Maria de Jesus também excelência acato e responder em tese então será aceita para responder em tese divergiu conselheiro Valmir Ribeiro encerrada a pauta e encerrada os expedientes passamos as comunicações aqui eu comunico a vossas excelências que no dia 8 de setembro mais um aniversariante nosso procurador doutor Mário Sérgio Nério de Oliveira dia 8 de setembro pela data do seu aniversário que Deus lhe dê 150 anos e continue essa pessoa maravilhosa que é o nosso procurador doutor Mário Sérgio Nério de Oliveira que Deus lhe dê muita saúde e vida longa uma palavra a sua excelência ao procurador chefe doutor João Isido pelas comunicações Obrigado senhor presidente apenas para me associar ao que a vossa excelência acaba de anunciar o aniversário do meu colega e amigo doutor Mário Sérgio Nério de Oliveira completando dessa forma os aniversários dos membros do corpo especial de setembro a elite do 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 tribunal aniversaria em setembro eu já disse que nasci no mês errado que eu nasci no mês seguinte então meus parabéns ao doutor Mário a sua família desejando que Deus o conserve com segurança na saúde na paz e muitas felicidades nada mais a comunicar senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado novo procurador gostaria só de falar que em outubro continua também a elite com vossa excelência o conselheiro Valmir Ribeiro e o conselheiro Antônio Malheiro continua também em outubro os aniversariantes de grandes pessoas como vossa excelência e o conselheiro Antônio Malheiro somos vizinhos do mês nobre é conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu gostei muito de ouvir a palavra elite do meu nobre procurador-chefe do ministério público eu acho que realmente eu quero nesse momento parabenizar o nobre procurador Mário Sérgio Nébio Oliveira meu conterrâneo do qual muito me orgulho por ele por toda a sua família tenho realmente um carinho todo especial por ele Deus o abençoe juntamente com os familiares e com a família e os familiares e que tenham a vida longa com esse poder de conhecimento que ele tem e que Deus sempre venha lhe proteger e dando mais e mais e mais saúde e conhecimento obrigado senhor presidente era o que eu tinha para hoje saudar a todos os nobres conselheiros ministério público minha amiga Érica e todos aqueles que estão nos ajudando obrigado 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 senhor presidente uma questão de ordem pois não só fazendo referência às palavras de vossa excelência eu acabo de verificar aqui também que o mês de outubro me fazendo companhia além do conselheiro Malheiro o conselheiro Rony Polo no dia 26 ah é isso mesmo e aí olha aí mais elite de que é isso e para complementar o dia de conselheiro Polanco faz aniversário meu filho Varão continuamos vizinhos do mês nobre né né mas também para para o conselheiro Valmi gostaria de dizer também que seu conterrâneo de Brasileia mas as origens dele é de Cruzeiro do Sul por isso que é tão merecedor por isso que é tão merecedor então presidente eu quero dizer que o pobre o pobre do mês de fevereiro além de ter um dia a menos também parece que só tem um pobre aniversariante sou eu não tão pobre assim meu amigo conselheiro Polanco o senhor também é dia 26 eu também não esqueço seu aniversário porque é o mesmo dia do aniversário do meu filho com a palavra vossa excelência comigo? é com a palavra vossa excelência ele faz aniversário dia 26 também de outubro mesma data ah então tá da mesma forma aqui parabenizar o Mário que é de Brasileia né hoje é passelante mas muitas felicidades para eles e ainda mais agradecer a todos que contribuíram com a sessão a Érica que logo cedo nós cumprimentamos Mário e todo mundo que lhe dá respaldo aí então é isso senhor presidente obrigado nobre conselheiro Polanco conselheira do Cine a Benício gente senhor presidente está faltando o conselheiro Malheiro passei o Malheiro foi desculpa meu conselheiro aniversariante perto dos nobres pronto mas era para falar só isso eu queria também fazer eu achava que tinha pulado por causa do aniversário dele só queria também registrar os parabéns aos aniversariantes já conversamos ontem com o doutor Mário Sérgio e queria agradecer todos que estiveram conosco nessa sessão nada mais a comunicar obrigado e depois assim que acabar a sessão eu estou esperando a sua vinda aqui na presidência para a gente conversar um assunto importantíssimo conselheira Putineia Benício Obrigada presidente da mesma forma já o fizemos ontem parabenizando o doutor Mário inclusive também agradecer nosso presidente que nos deu a honra de compor a sessão da câmara ontem e foi muito muito gratificante a sessão muito produtiva uma alegria só com o nosso presidente lá e também dizer ao doutor Mário deixa registrado a alegria de ter conosco lá e desejar a ele toda a saúde e felicidade do mundo agradecer aos que nos ajudam que sem ele seria impossível nada mais senhor presidente obrigado conselheira do Cineia conselheira Nalu Maria eu também queria parabenizar o querido Mário pessoa queridíssima de todos nós e eu queria aproveitar senhor presidente que agora está ocorrendo o curso a Fernanda da escola de conta junto com o Frank estão ministrando o curso para aprender a usar o mudo e está sendo muito bom porque as pessoas que vão dar curso na escola vão usar essa ferramenta então é muito legal dois dias foi ontem e hoje hoje termina e à tarde nós temos aula infelizmente na segunda não no dia na quinta-feira que foi o meu aniversário não deu para assistir mas hoje eu estou lá junto com o João e a Maria a Érica também então às 14 horas a gente se encontra de novo é isso senhor presidente obrigado conselheira está sempre bem atuante conselheira Maria de Jesus Obrigada excelência então eu queria até dizer para a conselheira Nalu que o doutor Anastácio perguntou muito por ela não sei se a conselheira está aí conselheira Nalu está aí a conselheira Nalu não apareceu ele sentiu muito a sua falta também quero fazer coro a tudo que já foi dito aí com relação ao aniversário do doutor Mário Sérgio né desejando-lhe também muita saúde e hoje é o que o que nos importa e também quero dizer que tem elite no mês de maio certo então começa em fevereiro conselheiro Valmi tem em maio aí setembro outubro e vai todos os meses do ano a gente tem tem elite né graças a Deus também agradecer a todos que nos ajudaram que contribuíram com a realização de mais esta sessão e também agradecer agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui todos com saúde né graças a Deus e desejar o restante de semana feliz para todos obrigado conselheira é encerrado então as comunicações é eu agradeço a presença de todos nesta sessão também agradeço os ouvintes da nossa rádio web e aqueles que nos assistem através do canal o YouTube pela as considerações de estarmos ouvindo e assistindo a nossa sessão do Tribunal de Conta do Estado do Acre eu agradeço a todos os senhores por esse dia e por essa sessão a nossa secretária doutora Érica sempre aqui atuante aqui com nossos também aqui do nosso lado do Mário e as pessoas que nos ajudam aqui nessa para que essa sessão se decorra dentro da normalidade eu agradeço a todos encerro a presente sessão e declaro uma de hora final tchau